O que o Brasil se apaixonou? Ele é o cara que com raça traz a taça, pode acreditar, o nome dele é gol, o nome dele é gol, é gol. Do Brasil até a redonda lua, futebol de rua, onde a bola não sai, onde os moleque caem, mas aprende e se levanta sempre e cada vez mais. Sou brasileiro, um país versus o mundo inteiro, sou várias entnias, vários mano do estrangeiro, comunidade centro de mineração, local de esporte forte, cinema sem corte da canção. O que o Brasil se apaixonou? A supremacia de um futebol arte e um futebol espetáculo era incontestável. Olha o apito, foi dado a largada, partiu, com toda ginga, toda raça, Brasil. Olha o menino abençoado de frente pro gol, ele tem fé, ele se pensa e vai pra cima dar um show. Vai mulher! Quem é ele que o Brasil se apaixonou? Moleiro nada! Ele é o cara que com raça traz a taça, pode acreditar, o nome dele é gol, é gol, é gol, é gol. O nome dele é gol, 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 é gol Pelugo, 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 Pelugo